Oi gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conexão Cultura, programa que te conecta à cultura em São José dos Campos. Coisa boa conectar, né? Com a cultura. A Conexão de hoje vai falar sobre a literatura do olhar. Você conhece? Eu tô falando sabe do quê? Fotografia. Ah, e é isso. E hoje o programa tá todo poético, artístico, com a presença da fotógrafa Nadine Abraão e suas fotos, poesia. E olha, a Nadine inclusive vai mostrar pra gente um tutorial de como editar fotos pelo celular, com algumas dicas. Pois é, além do olhar especial da Nadine Abraão, a gente também vai conhecer outras mulheres que foram fundamentais pra história da fotografia no Brasil e no mundo. E hoje a gente também vai levar você pra um passeio. Você vai conhecer um pouquinho do Museu da Fotografia de Fortaleza, com um tour online. Pois é, pra fechar, tem indicações de fotógrafos que retratam as pessoas da nossa região de um jeito muito especial, não dá pra perder o programa de hoje, né, Vicky? Ah, não dá, Tiago. O programa de hoje tá muito especial, então já vai pegando seu chazinho, seu café, senta e vem acompanhar essa conversa com a gente. Conexão Cultura no ar. E olha, gente, a gente já tá aqui com a Nadine Abraão, a nossa fotógrafa poetisa, que vai conversar com a gente sobre o trabalho dela. Nadine, muito obrigada, viu, por participar com a gente, por estar aqui. Ah, eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui. E, ó, antes da gente começar esse bate-papo já, quero logo de cara, primeiro, de tudo, agradecer a sua presença, Nadine. Já pedi também pra nossa editora, a Rafa, ir colocando aí na tela pro pessoal de casa, ir vendo alguns dos seus trabalhos. A gente vê as suas fotografias e vai entendendo, né, sobre o que a gente tá falando, conhecendo mais do seu trabalho. Você traz muito esse conceito de foto-poesia, né? A gente diz que você é uma fotógrafa poetisa. Fala pra gente um pouquinho melhor dessa história, de como é que isso tudo surgiu, Nadine, por favor. Sim. Bom, a fotografia surgiu na minha vida tem uns sete anos, eu acho. Foi lá, fim de 2015, mais ou menos. Quando eu não tava vendo sentido em nada do que eu tava fazendo profissionalmente, né? Não tava gostando da faculdade que eu estava fazendo, não estava gostando do trabalho que eu tinha na época. E aí eu comecei a me questionar o que poderia, além de me trazer renda, trazer também prazer em estar executando, né? O que você fazia até então? Eu trabalhava no administrativo de uma empresa. Bem diferente de fotografia. E a faculdade também era na área de exatas, assim. Até que eu ia bem em exatas, mas não era muito a minha praia, não. E eu nunca tinha explorado essa coisa de artística, de sentir e poesia e olhar e etc. Não era uma coisa que você tinha a mínima familiaridade, assim? Você nunca tinha feito nem por hobby? Nada. Eu só tava sempre com o celular, assim, fotografando as coisas, os lugares. E aí nessa época, em 2015, uma amiga minha engravidou. Aí ela não tinha grana pra fazer ensai, enfim. A gente arrumou uma câmera emprestada, sendo profissional. Aí eu fiz umas fotos dela, tratei num aplicativo, assim, bem culeiro. Mas eu gostei. Aí eu olhei aquela foto e falei, nossa, interessante isso, né? Fotografar pessoas. Porque eu tava sempre fotografando lugares, mas fotografar pessoas foi uma coisa que bateu mais forte, assim, né? Porque eu gosto muito dessa coisa da interação. Eu aprendo muito com essas trocas, né? Com essas vivências. E daí eu resolvi fazer um curso de fotografia, comprei uma primeira câmera e não parei mais desde então. E, Nadine, você tem um olhar muito único, né? Pra fotografia. A gente, observando o seu trabalho, consegue identificar até alguns elementos, né? Que estão sempre presentes. Então, essa questão da mulher, da natureza, do feminino, do sagrado feminino. E daí, por isso, também a gente preparou um material pra falar sobre mulheres na fotografia. A gente vai assistir, mas a gente volta daqui a pouquinho pra conversar mais com a Nadine. Se a fotografia é a literatura do olhar, mulheres são grandes contadoras de histórias, até mesmo através das lentes de uma câmera. Como em praticamente todas as áreas de atuação, na fotografia, mulheres do mundo inteiro também tiveram que lutar pelo seu espaço. Grandes profissionais foram obrigadas a se esconderem durante anos atrás de nomes de estúdios, vivendo na invisibilidade, impedidas de receberem os créditos com as suas fotografias. Mas mesmo em meio a tanta misoginia, desde o surgimento das primeiras máquinas fotográficas, o olhar feminino vem registrando a história. Como fez, por exemplo, no século XX, a norte-americana Dorothy Allen, um dos nomes mais importantes da fotografia documental, que foi voz crítica ao período da Grande Depressão, vivida nos Estados Unidos. Como podemos ver com A Mãe Migrante, uma das obras mais importantes para a história da fotografia e do fotogiornalismo mundial. Ainda no século XX, outra norte-americana fazia história através das cenas capturadas por suas lentes. Margaret Burke White, primeira mulher correspondente de guerra, que em zona de combate denunciou momentos da Segunda Guerra Mundial. E voltando um pouco mais no tempo, no século XIX, a fotografia gera arte no olhar feminino. Julia Margaret Cameron, nascida na Índia e criada na Europa, ganhou uma máquina fotográfica em dezembro de 1863. Um presente dado por sua filha única, que após casar e mudar de casa, desejava que sua mãe tivesse um passatempo que preenchesse a sua solidão. Foi assim que Julia, instintivamente, passou a criar verdadeiras obras de artes com temáticas místicas e inspirações literárias. Ainda no século XIX, quem também fazia história era a norte-americana Gertrude Kizeber. A fotógrafa foi pioneira ao se dedicar a capturar a maternidade e a feminilidade. E se no início, um dos argumentos para que mulheres não usassem máquinas fotográficas era por conta do peso e do tamanho dos equipamentos, com a chegada da Kodak e suas máquinas modernas e compactas, tudo isso mudou. E a ideia da vez era impulsionar as vendas mostrando justamente mulheres nas propagandas. Com a garota Kodak, criava-se o senso comum de que qualquer pessoa podia fotografar. Enquanto isso, fotógrafas como Carrie Mae Wins continuavam a quebrar paradigmas e preconceitos. Norte-americana, nascida em 1953, a fotógrafa tornou-se uma das artistas contemporâneas mais influentes do mundo. Como mulher preta, trouxe à tona questões como identidade cultural, sexismo, classe social, sistemas políticos e relações familiares. Marcando sua trajetória, uma vez, Carrie Mae Wins disse, abre aspas, E assim como no mundo, também no Brasil, mulheres enfrentaram problemas como sexismo e invisibilidade. Gioconda Riso, paulistana, considerada a primeira fotógrafa brasileira, por exemplo, trabalhava no estúdio de fotografia da família desde os 14 anos, até conseguir inaugurar o seu próprio empreendimento no ano de 1914, o Foto Femina. Mesmo assim, Gioconda só podia retratar mulheres e crianças. A artista perdeu seu estúdio quando descobriram que ela também fotografava coetesãs, que eram as mulheres que trabalhavam com serviços sexuais na época. Hoje, mulheres como Nair Benedicto, de 83 anos, que foi presa durante a ditadura militar e que se dedicou a retratar a política, movimentos populares e a justiça social, e mulheres também, como a baiana Caroline Lima, que trazem em suas obras toda a sua ancestralidade é que perpetuam a história da fotografia no país, ao capturar, através de seus olhares, a diversidade do povo e da cultura brasileira, em todas as suas dores e belezas. Já vi que essa conexão entre mulheres e fotografia é uma coisa que você gosta bastante. Gosto bastante, Thiago. E aprendi muito com a Nadine também. Isso que eu ia falar, a Nadine também gosta muito, né? A Nadine começou a fotografar mulheres por acaso, ela já contou pra gente que foi uma coisa que se apresentou ali pra ela, e pouco tempo depois ela percebeu que aí tinha um nicho que dava pra trazer experiências especiais, pra ajudar, inclusive, na evolução profissional, né, Nadine? Como é que foi essa história, assim? Por que que você definiu, né? Que é o nicho que você gosta mesmo? Não quer nem dizer que você não vá fotografar outras coisas, mas que é o que você curte fazer, né? É, eu até fotografo outras coisas, assim, mas bem menos, né? E, assim, pra começar, acho que nada é por acaso. Essa escolha do nicho, de fotografar mulheres, foi uma escolha inconsciente. Quando eu comecei a fotografar, eu já comecei a fotografar mulheres, mesmo assim. Só que hoje eu tenho consciência de que foi uma forma que eu encontrei pra trabalhar questões em mim, sabe? Porque através dessas trocas, né, com essas mulheres que eu conheci ao longo de todos esses anos, seja em ensaios ou em projetos culturais que eu também produzo, às vezes, eu aprendi muito, né? A gente mulher, a gente tem muito essa abertura de conversar sobre tudo, né? Sobre espiritualidade, sobre maternidade, sobre relacionamento, sobre sexualidade. Então, nessas trocas, nessas vivências, agregou muito pra minha vida, assim. Pra eu conseguir me olhar, trabalhar até questões de autoestima também, de saber quais caminhos seguir pra o que eu preciso buscar pra mim, pra minha evolução. Então, eu acho, assim, no começo eu não sabia, não foi consciente, mas hoje eu entendo o propósito disso tudo. E eu acho que essa questão também da fotopoesia, Nadine, que você traz, então de mostrar uma imagem que realmente ela vai ter ali, não só uma história, mas um poema mesmo. Então, é uma coisa muito poética. Conta pra gente como é que é isso também, porque às vezes as pessoas acham, ai, tirar uma foto, você vai lá, tem um equipamento, aperta um botão, na verdade, não. É um olhar muito especial, né? Cada pessoa acaba tendo seu olhar e você tem o seu, né? Sim, é um olhar, é um sentir, assim. A gente pode colocar dez pessoas fotografando uma mesma pessoa, uma mesma coisa, num mesmo lugar, e ainda assim não vai ser a mesma foto, né? Porque é o recorte de cada um, o recorte da realidade de cada um, né? E esse recorte, ele tá baseado nas nossas vivências, no que a gente sente, no que a gente vê, né? No que a gente assiste, no que a gente lê, no que a gente escuta. Então, eu acho que é muito isso. E junto com a fotografia, eu comecei a explorar essa questão da poesia escrita também, inclusive, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E, nossa, foi assim... Te trouxe satisfação. É, sim. Porque aí eu encontrei formas de trazer coisas sobre mim, não exatamente me colocando ali, sabe? Porque, por exemplo, eu tô sempre fotografando outras pessoas, mas é sempre sobre mim. O artista sempre deixa um pouquinho dele, né? Da marca pessoal dele no trabalho. Isso é bem legal. Pessoal, a gente vai pra um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta pra continuar esse papo legal com a fotógrafa Nadine Abraão. De volta com o Conexão Cultura. Hoje a gente tá aqui com a Nadine Abraão, que é fotógrafa especializada em registrar mulheres. Que também tem esse olhar todo artístico, né? Pras fotos. E Nadine, você já participou, né? Já fez, né? Desenvolveu diversos projetos culturais, né? Você também é uma produtora cultural. Fala pra gente um pouquinho mais desses trabalhos que você desenvolveu. E até mesmo que traz um recorte, assim, de mulheres diferentes, né? De diferentes culturas, etnias, classes sociais. Os projetos eu comecei a desenvolver em 2019. Morava em Jacareí, acessei alguns editais de lei de incentivo à cultura, né? E além de trabalhar como fotógrafa dentro dos projetos, eu também faço a parte de produção executiva, produção operacional. Eu gosto bastante disso também. E os projetos, a maioria, quase que todos, assim, são voltados também pro feminino, né? Pra esse recorte que... Eu entendo hoje que é uma missão minha mesmo, assim, né? Eu vim de uma família, assim, de um sistema totalmente patriarcal. E eu era sempre a única que tava ali questionando, batendo de frente, contrariando. E não era nada de rebeldia ou coisa assim. Era só mais indignação mesmo, né? E aí, através da fotografia, como eu disse, eu consegui encontrar, assim, o meu lugar. Aprender como me limitar. Como limitar, né? Na verdade. Se posicionar também, né? Exatamente. E isso acabou rendendo exposições, trabalhos, né? Sim. Através desses projetos, a gente fez algumas exposições fotográficas, sempre de fotos minhas, e também dois documentários. Inclusive, a gente acabou de estrear um último, um último projeto que eu tô fechando lá em Jacarei ainda, que chama Pandemina. Porque a gente trouxe essa questão das mulheres à frente de empreendimentos socioculturais e socioambientais, e quais as soluções que elas encontraram durante a pandemia. É por isso a Pandemina. Aí teve uma exposição linda no Parque da Cidade, lá em Jacarei, e agora a estreia do documentário, com as entrevistas dessas mulheres. É interessante isso, né? Porque, principalmente pela facilidade de hoje em dia, todo mundo tá com uma câmera no celular, né? Praticamente isso aqui. Não é todo mundo que tem um celular, mas dificilmente você encontra uma pessoa que tem um celular, mas não tem a câmera, né? E a gente pensa nessa questão de, ah, dá pra tirar foto de tudo, mas não sempre tem, né? Sempre é possível, pelo menos, você colocar conteúdo, você trazer um significado, trazer um sentido. É legal você tentar passar essa mensagem, né? Ou essas mensagens, através da fotografia. Isso é super possível, né? Exatamente. É o que eu busco desde o começo, assim. Nunca é só um clique. Com certeza. Tem muita coisa por trás, né? Nunca é só um clique. E agora eu vou querer fazer um convite pra você que sabe que nunca é só um clique. Vamos fazer um passeio? A gente vai dar uma voltinha pelo Museu da Fotografia de Fortaleza, Ceará. Vamos lá? Bem-vindo ao Museu da Fotografia Fortaleza. As imagens que você tá vendo agora são de um tour online, que dá pra fazer de graça. É só acessar a aba Visitação 3D no site museudafotografia.com.br e ir clicando nas setinhas espalhadas pelas imagens. Aí você vai passeando pelos corredores e pelas salas do museu. Dá pra conhecer o acervo, que atualmente conta com mais de 2.500 obras, datadas desde 1920. O museu expõe trabalhos de profissionais brasileiros e estrangeiros e assim retrata boa parte da história da fotografia. No térreo e no primeiro andar ficam as galerias com mostras de longa duração e no segundo andar exibições temporárias. Se um dia você estiver em Fortaleza e quiser conhecer o Museu da Fotografia pessoalmente, pode ir até lá de terça a domingo, do meio-dia às 5 da tarde. Grupos que queiram uma visita guiada precisam marcar dia e horário com antecedência pelo e-mail museu arroba museudafotografia.com.br. O endereço é a rua Frederico Borges, número 545, no bairro Varjota, em Fortaleza, Ceará. A entrada é de graça. E a gente vai dar mais uma pausa na nossa conversa, mas fica por aí, porque na volta a Nadine vai dar algumas dicas pra gente de fotografia. Ela inclusive vai mostrar um pequeno tutorial pra gente editar fotos pelo celular. Pois é, e claro que a gente também preparou pra você uma super indicação, né? Pra você que gosta de fotografia, fica por aqui. Já já a gente vai conhecer mais os trabalhos de alguns fotógrafos da nossa região. Conexão Cultura de volta. Hoje a gente tá recebendo aqui no nosso estúdio a Nadine Abraão, que é fotógrafa. Nadine, você já fez alguns trabalhos voltados a ensinar, né? Acho que principalmente jovens, sobre como fotografar usando o celular, que é uma ferramenta que hoje muita gente tem nas mãos, né? Como é que é esse trabalho? Sim, foi um projeto também via Proac Municípios, em Jacareí, especificamente dentro de uma associação no Rio Cumprido, que chama Associação Fênix. Foi muito gratificante, porque lá é um bairro vulnerável, assim, né? Um pouco esquecido pelo governo. E aí a gente teve essa oportunidade de desenvolver esse projeto lá dentro. E além da oficina de fotografia com celular, tiveram outras oficinas também de artes manuais, né? E no fim a gente fez um sarau cultural, uma exposição com os trabalhos deles. E é legal porque até hoje eu sigo alguns dos adolescentes que eu dei aula lá e vejo eles fazendo fotografia ou algum tipo de arte que eles aprenderam lá durante essas oficinas. Pode acabar se tornando um trabalho, né? Inclusive pode acabar se tornando uma fonte de renda. E aí pra ajudar, de repente, quem tem o celular na mão, mas não tem muita noção de fotografia, a gente pediu hoje pra Nadine trazer aqui o celular dela e mostrar algumas orientações, passar algumas dicas, né? Sim. Bom, a primeira dica na hora do clique é deixar sempre essas grades aqui, essa linha de grades. Eu acho que toda câmera tem de celular, porque isso aqui direciona a gente pros pontos fortes da fotografia. A gente faz uma pose bonita aqui, né? Cada encontro aqui das linhas é um ponto forte, ou seja, que os dois tá cada um num ponto forte. Isso que é interessante, porque os nossos olhos, eles buscam linhas direcionais. Essas linhas que a gente tá vendo aqui, ó. Tem uma bem aqui em cima de mim. Eu não posso, por exemplo, fazer isso de deixar você muito no canto e aqui não tem nada de interessante, ou, né, o contrário. Isso ajuda a gente a ter noção do enquadramento, né? Exato. Da composição da imagem, pra ficar sempre centralizadinho. Exato. E além de, não só centralizado, né? Às vezes, por exemplo, se eu tiver só fotografando a Tamires, talvez seja interessante que eu deixe ela aqui nesse ponto forte, ainda que não tenha você aqui do lado, sabe? Ah, sim. Vai da composição do que tem no todo. Se eu fizer um retrato, assim, só o rosto dela, é legal que eu consiga deixar, de repente, um olho dela aqui nesse encontro aqui, nesse ponto forte. Tenta dar um zoom aí na câmera pra ver se sai legal. Sim. Vamos só subir a nossa câmera aqui um pouquinho. Aí, ó. Isso aqui. Deixa eu sair daqui, né? Pra não... Vou até fazer essa foto. Ah, essa foto fica linda. Aí, também, essa regra dos terços é legal pra deixar a foto sempre alinhadinha, né? A gente tem mania, às vezes, de virar o celular assim pra fazer uma foto, assim. Verdade. E o interessante é que a gente deixa sempre retinho, tá? Nunca falta tortinha. Sim. E a parte de edição, Nadine, também é uma outra coisa muito interessante. Já pode ir abrindo aí o seu aplicativo. Porque, normalmente, o pessoal tira a foto, mas nunca quer forçar daquele jeitinho que saiu. Quer dar uma mexidinha na luz, uma mexidinha na cor. Umas cores, né? Tem como fazer isso pelo celular também, né? Sim, tem. Tem vários aplicativos, né? Eu uso tanto no celular quanto no computador o Lightroom. Aí, ele tem algumas funções básicas, assim, que eu acho interessante pra quem tá começando a explorar, né? Essa questão do... Eu deixei uma foto aqui que eu fiz fim de semana na praia. Essa questão do recorte, por exemplo, se a foto foi feita tortinha, assim, você tem a opção aqui de alinhar o horizonte, deixar retinho. Isso aqui foi um fim de tarde. Então, vamos... É que meu olhar já tá treinado, já tá tudo certinho aqui. Já tá tudo... Já tem a prática, né? Já tá tudo organizado. Mas vamos supor que ela fosse feita... Tivesse sido feita mais clara, assim. Então, aqui eu tenho a opção de... O que acontece muito também, né? Muito. Da pessoa não ter muita noção ali de ajustar o ISO da câmera, alguma coisa. Que tem essas funções, inclusive, pelo celular e acaba que a foto sai estourada, né? Tem como ajustar. Tem. Tem como ajustar, inclusive, na hora do clique, que isso é uma outra dica também que eu acabei não falando aqui. Mas quando você vai fotografar, é legal que você clique em cima da parte mais clara da foto e aí ele aparece um quadradinho ou um círculo com uma régua de luminosidade. E aí você pode diminuir ou levantar. Essa imagem que você tá mostrando aí, ela já tá, obviamente, bem feita. Mas se fosse pra clicar em alguma área dela, qual seria? Aqui nessa parte mais clara. Que é onde tá o excesso da luz ali, o ponto mais forte de luz. Eu posso voltar aqui pra mostrar essa questão da régua da luminosidade? Pode, claro, por favor. Aqui, ó. Durante a fotografia, vocês aqui estão bem clarinhos. Quando eu clico, aparece um círculo e aqui embaixo uma régua. Clica de novo, por favor. Aqui. Aí. Ah, você clicou em mim e apareceu uma bolinha. E aí eu posso puxar pra cá, tá vendo como ficou bem melhor? Sim. Essas cores ficam mais... Controla... Ou então clarear se for o caso, que aqui não é, né? Controla a quantidade de luz que tá entrando na imagem, né? Isso, exatamente. Muito legal isso, né? Quer dizer, são ferramentas simples. O aplicativo que ela tava usando ali, que ela mostrou pra vocês, só reforçando o nome, é Lightroom. Que é um aplicativo que tem funções gratuitas, inclusive, né? Sim. Que a pessoa pode baixar pro celular. Quer dizer, dá pra tirar foto bacana do celular, né? Sim. E também tem uma coisa muito legal, né, Nadine, que você até traz no seu trabalho, principalmente nessa oficina, é que muitas vezes, né, os equipamentos, né, pra trabalhar com fotografia são muito caros, mas na verdade, o celular, ele já pode ser uma boa entrada, né? Principalmente mostrando que, reforçando que tirar foto, não é só apertar um botão, mas realmente, tirar foto é o olhar da pessoa, né? Com certeza. Isso conta muito mais do que o equipamento. E essa é a dica maior, assim, eu acho que pra quem tá começando a explorar, ainda não tem certeza se quer ou não trabalhar com isso, começar explorando essas questões técnicas no celular, essas questões de composição, entender de paleta de cor, como compor uma foto, e aí se vê que é uma coisa que realmente dá pra levar ali profissionalmente, investir no equipamento, porque de fato, equipamento de fotografia é muito caro. Câmera, lente, muito caro ser fotógrafo. É, é caro, mas é uma coisa satisfatória também, né? Depois que você consegue se colocar no mercado e consegue desenvolver suas habilidades, fica um trabalho lindo, como é o trabalho da Nadine. E agora a gente tem indicação cultural pra você, a gente vai conhecer alguns fotógrafos da região que expõem os trabalhos na internet. Existem fotógrafos com olhares tão aguçados pra composição de uma imagem que eles transformam o que seriam simples cliques em obras de arte. E o melhor, eles compartilham essas galerias de graça com todo mundo nas redes sociais. O Guilherme Moreira é um exemplo disso. Ele diz que sempre teve uma relação muito visual com o mundo. Na infância, por exemplo, a brincadeira favorita dele era desenhar. Olha só. Aí ele foi crescendo e passou a explorar ainda mais o universo artístico. Atualmente, a pesquisa do Guilherme Moreira é voltada pra natureza humana em ambientes confortáveis que estimulam a conexão interior. Por isso, ele sempre registra imagens de pessoas buscando transmitir sentimentos e histórias. Já o Luciano Coca prefere fotografar situações corriqueiras do cotidiano. Os cliques que ele faz costumam retratar pessoas comuns, em ocasiões aparentemente normais do dia a dia, ou seja, gente pelas ruas, gente em celebrações, mas sempre com um olhar aguçado pro que é curioso. A intenção é fazer com que quem tá apreciando essa fotografia possa enxergar as ocasiões de uma ótica diferente. O Luciano Coca tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com fotojornalismo e diz que essa bagagem ajudou muito pra que ele se tornasse um profissional com um olhar sensível e cuidadoso. Já conhece o trabalho desses fotógrafos? Então corre pro Instagram, segue os dois. Nadine, muito obrigado de ter aceito o nosso convite, de estar aqui no Conexão hoje. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Eu e a neném. E a Zaya, né? Ah, Nadine, uma menina só podia dar vindo pra dar continuidade. Na blog, a gente vai ver muitas fotos da Zaya. Sim. Nossa, essa menina que ela mais vai ser é fotografada. Fotografada, né? Eu imagino. Certeza. E muito obrigada mesmo, Nadine. A sua companhia aqui foi muito boa. Ah, obrigada, gente. Pessoal, então é isso, né? Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Se você tá assistindo a gente pela TV aberta, canal 12.3, saiba que a gente também tem um canal no nosso YouTube, youtube.com barra arroba tvcâmarasjc e tem Instagram. Exatamente. O nosso Instagram é o arroba tvcâmarasjc. Segue a gente lá, porque daí você fica por dentro de tudo que tá acontecendo em São José dos Campos. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, tchau, ti. Tchau, Nadine. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.